O ciclo governativo nacional que decorre trouxe uma ofensiva sem precedentes de profundo e intencional ataque à autonomia regional. Nunca, como agora, a região autónoma da Madeira foi tão maltratada, ignorada e utilizada de forma obcecada por quem quer o poder a qualquer custo. Os atores políticos são os mesmos que governam o país sem que tivessem ganho as respectivas eleições. São os mesmos que promovem a maior carga fiscal de sempre de que há memória sobre as famílias e as empresas. São os mesmos que nos roubam nos impostos e lucram com a nossa dívida. São os mesmos que não conseguem diminuir a dívida pública nacional que antiz valores recordes e onera os cidadãos como nunca. São os mesmos que vêm cá dizer que temos razão e que no regresso já pensam ao contrário, procurando no imediato mais uma forma de nos complicar a vida. Como se não bastasse este comportamento que merece reparos e alertas permanentes da União Europeia, tratam os madeirenses e porto-santenses como portugueses sem dignidade. À custa do candidato socialista ao Parlamento Europeu, Pedro Marques, a região não está melhor. Os madeirenses e os porto-santenses têm mais razões de queixa e todas elas contra o Governo de Portugal. O Governo de um país que usa a região exclusivamente como motivação partidária numa lógica obsessiva. Foi este senhor, enquanto ministro responsável pelos transportes e pelas infraestruturas, que bloqueou a região e condicionou a vida desta população e nos tem feito passar por dificuldades a vários níveis. Na mobilidade aérea, foi Pedro Marques que amarrou a revisão do subsídio de mobilidade. Foi Pedro Marques que nunca cumpriu a lei, nunca promoveu a sua evolução, nunca atendeu às sugestões da região autónoma da Madeira, mesmo que soube a forma de resolução aprovada por unanimidade por esta Assembleia Legislativa. Foi ainda numa mobilidade aérea que Pedro Marques tudo fez, para que a Companhia Aérea Nacional não nos considerasse com região insular, exclusivamente dependente das ligações aéreas. Nunca se ouvia uma palavra que fosse sobre os preços praticados nas viagens de e para a Madeira e para o Porto Santo. Nunca foi capaz de dirigir uma única palavra à administração da TAP para que nos atendesse. Fica ainda Pedro Marques associado à história da TAP neste triste episódio de relacionamento com a região, mas fica também por ser o responsável político do maior desire económico-financeiro da Companhia. Um currículo que revela bem a incapacidade, a imperparação, a irresponsabilidade e a negligência da gestão pública do Partido Socialista. Foi Pedro Marques o carrasco da região ao serviço do Partido Socialista que tratou de forma diferente a região autónoma da Madeira face à solução que preconizou para a região autónoma dos Açores, também ela socialista, ao preparar concurso público para o transporte de carga aérea para os Açores e ao legal para a Madeira. Foi também Pedro Marques Socialista o responsável pela atrapalhada, verificada no concurso público, de ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, provocando atrasos inaceitáveis, suspendendo a venda dos lugares, cancelando voos por falta de pagamentos do Estado, deixando pessoas em terra sem qualquer outra alternativa e prejudicando fortemente, na época de maior procura, os porto-santenses e os madeirenses. A folha de serviço deste nefasto socialista, desprovido de qualquer sentido de Estado, registra ainda aquilo que é o pior perigo para Portugal no que concerna o investimento público. Deixa o país sem ferrovia, avisado pela União Europeia para os perigos dessa ineficiência, e que fez suprir mais de 5 mil comboios, num só ano e numa só área. Na memória fica ainda o profundo desrespeito de Pedro Marques a esta Assembleia Legislativa Regional, recusando-se à boa maneira socialista de cá vir, refugiando-se cobardemente em enquadramento e parceiros encomendados por si próprio, para não se expor à razão dos madeirenses e porto-santenses, que tanto o incomoda e que tão facilmente o deixa exposto, quanto à motivação de nos complicar a vida na obsessão pelo poder. É este mesmo Pedro Marques, socialista, que responde pelo ambicioso plano de investimento para Portugal, que sendo mais uma promessa, sem qualquer evidência de capacidade de realização, exclui, ainda assim, a região autónoma da madeira de qualquer valor. Para Pedro Marques, a madeira não conta, a madeira não existe e não precisa de qualquer investimento. É este agora candidato europeu, ex-ministro das Infraestruturas da Giringonça, socialista convicto, que tem a distinta lata de vir à madeira opinar sobre aquilo que nunca consegui fazer no seu espaço, ou seja, o desenvolvimento. Vem cá passear nas ruas que os madeirenses pagaram, sem qualquer ajuda nacional, para ver a recuperação das serras ardidas, sem qualquer solidariedade nacional, pavoneando-se, junto daqueles que nos envergonham, porque próximos a quem nos quer mal, e longe dos interesses que nos juntam como insulares e autonomistas. Uma figura que, querendo fazer história, escreveu as piores linhas do relacionamento institucional da República com a região. Um socialista puro, completo e bem esclarecido naquilo que caracteriza o centralismo, o horror à autonomia e uma governação cínica e distante do interesse das populações. A região autónoma da Madeira não deixará saudades. Muito obrigado.